de São Paulo. O candidato do PSOL foi a escolha de mais de um milhão de eleitores e é com ele que a gente conversa agora. Bom dia, deputado eleito. Parabéns a você, Boulos. Bom dia, Diego. Bom dia, Juliano. A satisfação estar falando com vocês aqui na Band News TV. Obrigado e obrigado ao povo de São Paulo pelo mais de um milhão de votos que nos concedeu. Agora a batalha é eleger Lula presidente no segundo turno e Fernando Haddad governador do Estado. Pois é, Boulos. Que Estado é esse que vocês vão ter que trabalhar? Ao mesmo tempo que elegeu você, elegeu a primeira travesti a ir para a Câmara dos deputados, que também é do seu partido, Érica Hilton, mas também reelegeu Tiririca, elegeu forças consideráveis da direita conservadora, não conseguiu eleger o Márcio França para o Senado. Você acha que vocês chegam no segundo turno com uma tarefa mais difícil, que é trazer Haddad para o primeiro lugar, já que essa é a vontade da campanha de vocês, e tentar reverter os votos de Lula também, que aqui no Estado ficou atrás de Bolsonaro? Olha, o Brasil é e sempre foi um país complexo. Inclusive, quando a esquerda ganhou eleições por quatro vezes consecutivas a presidência da República, nunca se teve um congresso com maioria de esquerda. Muitas vezes o viés do voto não é um viés apenas ideológico. As pessoas votam por proximidade, você tem os deputados parlamentares do Centrão, uma prática recorrente de clientelismo, que também acaba definindo o voto. Então, não é exatamente uma novidade que a gente tenha uma diversidade dessas. Eu ser o deputado mais votado de São Paulo e, ao mesmo tempo, ganhar um senador que é bolsonarista. Agora, lógico, nós queríamos ter eleito o Márcio França, nós preferiríamos que o Haddad tivesse ficado em primeiro lugar no Estado, que o Lula tivesse ficado em primeiro lugar no Estado. Agora, temos 30 dias para poder avançar nesses pontos que a gente não conseguiu resolver até agora. 30 dias para o Haddad passar ao Tarcísio. Eu acho que é possível a disputa dos votos do Rodrigo Garcia. Uma parte desses votos também são votos antibolsonaristas. Você já teve uma sangria que o Rodrigo sofreu no próprio primeiro turno e quem era mais bolsonarista dos eleitores do Rodrigo já migrou para o Tarcísio no primeiro turno e isso ajuda a explicar o resultado. Então, esse eleitorado que permaneceu, 18% dos votos válidos que ficou com o Rodrigo, pode ser disputado pela campanha do Fernando Haddad e pode ser disputado pela campanha do Lula. Simone Tebbit teve, se eu não me engano, 6% em São Paulo. São 6% que definem a vitória do Lula. Então, eu acho que temos uma tarefa para fazer. Naturalmente, não tem jogo ganho. Não será uma batalha fácil, mas é uma batalha que nós podemos terminar no dia 30 de outubro vitorioso. Bom, Boulos, parabéns pela eleição, parabéns pelo resultado. Diego, agora falando contigo aqui, quero saber do panorama nacional também, que se apresenta a partir de agora. Vocês terão quatro semanas para tentar manter Lula na liderança. Os apoios, eles serão fundamentais nesse momento. No primeiro turno, houve vários questionamentos, principalmente a parlamentares que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Havia questionamentos a esses apoios. Você acha que a esquerda deve perder esse pudor agora, nesse momento, já que enfrenta um candidato competitivo, que é Bolsonaro, e demonstra força para esse segundo turno? Veja, Diego, eu acho que não se trata de pudor. O debate que está em jogo é a construção de uma frente democrática, entendendo o que está em questão nessa eleição presidencial. Essa é a eleição presidencial mais importante desde o fim da ditadura militar. Não está em jogo apenas dois projetos políticos, dois partidos políticos, duas lideranças. Está em jogo, de um lado, a democracia, do outro lado, o autoritarismo, a barbárie, que é o que o Bolsonaro representa. Então, a perspectiva de eleger o Lula, eu, desde o primeiro turno, em torno de uma frente democrática, de pessoas que discordam, inclusive discordam publicamente, em torno de várias posições. Por exemplo, eu tenho uma posição notoriamente mais conhecida à esquerda. Você tem figuras liberais como o próprio Alckmin, na vice, o Meirelles, que veio apoiar a campanha. O que permitiu a união dessa frente foi o entendimento de que a democracia brasileira está em risco e de que é preciso defendê-la. Foi esse o compromisso. Eu acho que esse compromisso deve se reforçar ainda mais no segundo turno. Agora, Boros, falando da sua eleição, esse é o Estado que já elegeu como deputado mais votado Tiririca, Eduardo Bolsonaro, e agora elege você. Nós falamos aqui muitas vezes que, durante a pandemia, o número de moradores em situação de rua dobrou em São Paulo. Você é o maior líder de movimento popular de trabalhadores sem teto. Qual é o recado que a população de São Paulo está dando ao colocar você no Congresso Nacional? Ou seja, qual é a responsabilidade que você carrega nas costas sem querer te colocar um peso, já colocando, indo para Brasília agora? Porque a gente sabe que a pandemia escancarou a desigualdade social que existe no Brasil e você carrega como luta, como trabalho, como objetivo de vida a entrega de moradia para uma população que, infelizmente, vive às mínguas e sem teto. Olha, Juliana, eu acho que o recado que a população de São Paulo deu nos dando a maior votação para a Câmara dos Deputados é de que ninguém aguenta mais o descaso, a desumanidade que nós temos vivido, não só aqui na capital do Estado, mas em várias cidades do Estado e do país. Nós somos o Estado mais rico do Brasil. São Paulo, a capital, é a cidade mais rica da América Latina. Como que se pode admitir que tenha tanta gente vivendo nas ruas? Sabe, você anda hoje na Praça da Sé, você anda hoje no centro de São Paulo, numa avenida, é um campo de refugiados, é barraca para todo lado, são pessoas com colchão jogadas em papelão. Eu acho que, sabe, existe um limite para a desumanidade. Tem gente que, de algum modo, acabou sendo tomada pela indiferença e vê isso como parte da paisagem. Mas eu acredito que boa parte da população de São Paulo vê isso com indignação, vê isso com aperto no coração, vê isso com desejo de mudança. E eu acho que as mais de um milhão de pessoas que me elegeram deputado federal representam esse sentimento de solidariedade, de empatia, de indignação, de desejo de mudança, não só em relação à pauta da moradia, sabe, Juliano? Claro que a pauta da moradia é a pauta que eu atuo há 20 anos no movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com muito orgulho, quebrando preconceitos, quebrando estereótipos e ajudando as pessoas a terem o básico da sua dignidade. Mas também em relação à pauta da fome, é inacreditável. Ontem eu estava indo votar, parei meu carro no semáforo, uma criança, cara, mais nova que as minhas filhas, com papelão, pedindo, estou morrendo de fome, me dá alguma coisa para eu comer? Nós temos que parar de naturalizar isso. E eu quero estar na Câmara Federal para ter essas pautas emergenciais, para ajudar a construir um novo programa de habitação nesse país, que Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida, para ajudar a construir uma política emergencial de combate à fome, de segurança alimentar, para que o nosso povo tenha o mínimo para poder sobreviver. Eu acho que esse sentimento de mal-estar em relação à crise humanitária, à miséria, à pobreza, que nós estamos vivendo também em São Paulo, se traduziu na nossa votação. Agora, em 2023, Boulos, que Congresso, que Câmara dos Deputados você acredita que vai encontrar? Diante desse cenário que se apresenta, as bancadas que se compuseram com a definição agora da eleição, vai ser um cenário desafiador no sentido do embate, das disputas, e, enfim, dos debates que são travados na Câmara? Certamente, Diego. Vai ser um cenário desafiador e o maior desafio, o primeiro desafio que nós vamos precisar enfrentar na Câmara é acabar com essa excrescência do orçamento secreto. O orçamento secreto, que foi a forma como Bolsonaro negociou a governabilidade com o Centrão, eu espero que a gente tenha, no dia 30 de outubro, o Lula eleito presidente do Brasil para nos ajudar nas construções, não só no parlamento, mas na sociedade brasileira, para, por fim, a este absurdo. Eu não sei, às vezes as pessoas que estão nos assistindo não se dão conta do que está em jogo. São 19 bilhões de reais do orçamento de 2023 comprometidos com obras clientelistas de deputados e deputadas. 19 bilhões de reais tirados de uma política social, pode ser de uma política de moradia, como nós falávamos, de combate à fome, de geração de emprego e renda, do SUS, da educação, da cultura. Não é possível, não é possível que isso continue. E isso indo para pequenas obras, muitas vezes desviados para esquemas de corrupção, obras que os candidatos prometeram para a sua base eleitoral, da forma mais clientelista e antiquada possível. Então, nós temos que acabar com o orçamento secreto para retomar a capacidade do Estado brasileiro de planejar os seus gastos, de planejar os seus investimentos. Essa vai ser a primeira batalha que eu quero travar na Câmara, enfrentando o atraso que muitas figuras do Centrão representam. Poros, e o seu partido? Ele chega no Congresso mais fortalecido, principalmente aqui em São Paulo também, o PSOL sai vitorioso, em que pese, é claro, não elegeu todo mundo que queria, mas elegeu uma bela bancada. Nós elegemos, nós elegemos uma bancada de 12 do partido, aumentamos a nossa bancada, estava com 8 deputados, foi para 12. Se contar a federação, a federação pessoal-rede, nós chegamos a 14 deputados. Então, eu acho que é uma bancada expressiva, com condição de fazer ainda mais barulho no Congresso Nacional, de levar as nossas pautas, as nossas reivindicações para o Congresso Nacional, e espero ajudar o Lula a reconstruir o Brasil. Guilherme Boulos, deputado federal eleito com mais votos por São Paulo, que comemorou até tarde, e ainda assim acordou cedo hoje para nos atender. Mais uma vez, deputado, parabéns a você. A última vez que a gente se falou aqui foi quando você deixou a sua candidatura em nível executivo, já para tentar a Câmara dos Deputados, e me parece que foi uma escolha certa, visto que saiu vitorioso aí. Sucesso, e agora fica tranquilo que a gente vai cobrar, viu, Boulos? Vamos que vamos. Obrigado, viu, Juliano? Obrigado, Diego, pela oportunidade da gente bater esse papo de novo. Estou sempre à disposição, e agradeço aí também a todo mundo que está acompanhando a Band News TV. Um abraço. Boa semana para todos. Valeu. E a gente segue, né, Diego? Vamos ouvir todos os lados. E aí